Isso! Acabou de assinar aqui o nosso amigo, você é daqui mesmo, né? Sou daqui, de Marechal. Qual é o seu nome? Robertan. 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 Você é da Academia de Letras. Sou da Academia. É biólogo, né? Eu sou biólogo, sou biólogo, sou botânico. Botânico. Isso. Você falou que você tem uma propriedade aqui, Marechal, no final da rua aqui, né? No final da rua. Qual é o nome da rua aqui? Presidente Kennedy. Da rua Presidente Kennedy. Você falou comigo que aqui tem muita cascavel, como é que é? Tem muita cascavel. Jararaca. Jararaca. E taca. Taca? Nunca ouvi falar dessa cobra, é uma cobra pequenininha, como é que é? Ela é muito pequena, uns 15 centímetros só, como se fosse um lápis, mais ou menos, a espessura de um lápis, mas é muito venenosa, mais do que jararaca. Ah, é? Mais do que jararaca. E é pequenininha, difícil de ver. Difícil de ver. Se quem planta alface, tem preocupação que ela entra no meio das folhas da alface, você nem vê que a dita está lá. É, né? Mas tem um soro específico para ela, né? Tem soro específico. E para jararaca também. Também. E para jararaca tem. O centro de saúde é que disponibiliza isso. A jararaca está mais venenosa, das cobras mais venenosas, jararaca? É uma das mais venenosas também. Porque a mata aqui tem muita rocha também. E a rocha aquece, elas fazem ninho nesse lugar onde tem rocha. Porque aquece. Porque aquece. Porque aquece. Aquece. Embora a região seja muito fria aqui. Ah, mas tem... Tem essa parte da rocha que aí a jararaca gosta. Gosto, adoro. E a taca também? É pior ainda. É pior ainda. É, né? É, aqui nós estamos a quantos metros do nível do mar? 600 metros. 600 metros. 600 metros aqui. Marechal Floriano. Marechal Floriano, é. Tá. E quantos quilômetros é de... Tem 45 quilômetros. 45 quilômetros de Vitória, né? Do centro de Vitória, né? É, é, é. E aqui embaixo o que você ia falar? Rapidinho você pode chegar a Vitória, né? É, por aqui é. Nós estamos a 600. É, 262. 600, a parte central aqui de Marechal, né? Mas ele sobe, esses condomínios que estão aqui em volta de Marechal, vai a 800 metros. 800 metros, o nível do mar, né? O nível do mar. E Pedra Azul? Pedra Azul pertence aqui ou não? Não, pertence a Domingos Martins. Domingos Martins, Pedra Azul, né? Exato. E Pedra Azul já tá mais alto, né? Tá mais alto. Na base ali, em frente a Pedra Azul, já tá na rodovia, está a mil metros de altitude. É em cima do mar. É. E essa estrada tá indo pra Belo Horizonte. Belo Horizonte também tá muito acima do nível do mar? Muito acima do nível do mar. Quanto, mais ou menos? Eu acho que Belo Horizonte, que são 800 metros, né? 800 metros. Se eu não me engano. Aí já diminui um pouquinho, porque mil aqui nessa região, né? Mas passa por coisas ainda mais altas, né? Acho que no caminho. Que passa pelo Caparaó, né? Caparaó, né? A região do Caparaó, Iuna e Batiba, né? É, Caparaó. A verdade é que a rodovia tá afastada de... De Iuna, de Iuna e Batiba tá meio afastada. Mas passa ali na região do Caparaó, da divisa, né? Acho que o ponto mais alto tá em frente, acho que na Pedra Azul. Da rodovia que vai pro Belo Horizonte, a 262. Então é 2 mil metros de altitude. Mil metros. Mil metros. E a Cobra Taca? Ah, Deus me livre. Perigosa demais. Perigosa demais. Eu encontro a Cobra Taca, eu consigo encontrar ela na internet? Ah, consegue. Consigo. Bota lá, Cobra Taca, que você vai achar. Que coisa. Quer dizer, tem muito aqui. Bastante intensidade aqui na região, né? Deixa eu bater uma foto sua aí, mostrando ali o painel. É isso aí. Obrigado aí, meu amigo. Prazer. Clério José Borges aqui. É um prazer estar aqui com você. E você já assinou aqui? Assinou. Registrou a visita ao nosso stand aqui, ó. Stand da CLAP-CTC. Nossa Academia de Letras aí. É isso aí. Falou. Obrigado, obrigado, Roberto. Obrigado. Obrigado.